Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que escolheu, foi você quem perdeu, me perdeu Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração já é de outro homem Esqueça as promessas, o louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Nessa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que escolheu, foi você quem perdeu, me perdeu Eu esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração já é de outro homem Esqueça as promessas, o louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Nessa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração já é de outro homem Esqueça as promessas, o louco desejo Esqueça o meu perfume, o gosto do beijo Nessa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Ana for agora Ana-ra-ra-ra, Alex Ana for agora isso é um� representante Ana e a ra-ra-ra, Alex Ana for agora são feitas as mãos Ana por hoje é a ra-ra, Alex Anan morre com a droga Ana e a ra-ra-ra, Alex Ana a ra-ra, Alex Ana e a ra-ra meuja Ano rock